GA Divulgações Soforró Gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. No dia em que te encontrei, tudo mudou, foi o melhor dia que eu já fiz. Eu já vivi, decidi que não vou mais te deixar, decidi que a minha vida pertence a ti. Decidi que sempre te amarei, todos os meus dias viverei em seu. Altar é seu, meu coração Jesus, não há nada em mim que não pertence a ti. É seu, meu coração Jesus, não há nada em mim que não pertence a ti. É o forró mais abençoado do Brasil. Decidi que não vou mais te deixar, decidi que a minha vida pertence a ti. Decidi que sempre te amarei, todos os meus dias viverei em seu. Altar é seu, meu coração Jesus, não há nada em mim que não pertence a ti. É seu, meu coração Jesus, não há nada em mim que não pertence a ti. É seu, meu coração Jesus, não há nada em mim que não pertence a ti. É seu, meu coração Jesus, não há nada em mim que não pertence a ti. Jesus, 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 Senhor 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 Jesus Olha a batida Eu encontrei sua presença, meu senhor Quão amada e sã, o seu está bem lá O senhor nos exerce por Deus A minha alma respira e desfalece Pelos seus atos O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Bem-aventurado aqueles que habitam em sua casa Pois um só dia, senhor, nos seus atos Os pátrios valem mais que mil O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Pois o senhor é sol e escudo Da graça, andorinha, ninho para si E eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Eu encontrei seus altares, senhor rei meu e Deus meu Se inscreva no canal Eu sinto falta de ouvir sua voz, meu Deus E de passar uma madrugada em oração Eu preciso voltar ao primeiro amor Pra de novo te encontrar, meu Salvador Nessa hora vou abrir meu coração Te entregar minha melhor adoração Sentir o seu abraço, sua misericórdia, meu Senhor Eu preciso voltar ao primeiro amor Meu Jesus, tu és meu tudo És minha vida e o meu mundo Pra ti hoje eu vou cantar Só quero te adorar Meu Jesus, tu és meu tudo És minha vida e o meu mundo Pra ti hoje eu vou cantar Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida Te amo, Jesus Nessa hora vou abrir meu coração De entregar minha melhor adoração Sentir o seu abraço, sua misericórdia, meu Senhor Eu preciso voltar ao primeiro amor Meu Jesus, tu és meu tudo És minha vida e o meu mundo Pra ti hoje eu vou cantar Só quero te adorar Meu Jesus, tu és meu tudo És minha vida e o meu mundo Pra ti hoje eu vou cantar Tu és o amor da minha vida Meu Jesus, tu és meu tudo És minha vida e o meu mundo Pra ti hoje eu vou cantar, só quero te adorar Meu Jesus, tu és meu tudo, és minha vida e o meu mundo Pra ti hoje eu vou cantar, tu és o amor da minha vida Ah, 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 tu és o amor da minha vida Ah, 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 tu és o amor da minha vida Ah, 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 tu és o amor da minha vida Ah, 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 meu Jesus, tu és o amor da minha vida É o forró mais abençoado do Brasil Minha alma se alegra quando canto pro meu pai A igreja incendeia e o povo logo cai Sinto um coral de anjos entoando uma canção Jesus Cristo passeando dentro do meu coração Eu estou, 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 explodindo de amor Eu estou, estou, estou na graça do Senhor Eu estou, estou, explodindo de amor Eu estou, estou, estou na graça do Senhor O Espírito de Deus corre todo esse recinto Invadindo o meu ser Na alegria que eu sinto Arrepia o meu corpo Carregado de emoção Salpicado pelo óleo Santo de uma unção Eu estou, estou, explodindo de amor Eu estou, 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 estou na graça do Senhor Eu estou, estou, explodindo de amor Eu estou, estou, estou na graça do Senhor Obrigado, Pai querido Pela santa companhia Pela casa que acolhe Toda a minha família Quando chego nessa igreja Parece que o tempo voa Quando volto pro meu lar Sinto ser outra pessoa Eu estou, estou, explodindo de amor Eu estou, estou, estou na graça do Senhor Eu estou, estou, explodindo de amor Eu estou, estou, estou na graça do Senhor Eu estou, estou, explodindo de amor Eu estou, estou, estou na graça do Senhor Olha a batida Quem quer dizer É a batida Aquela Perro Brrr 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 Arink Brrr 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 Quando amo, eu não estou Nunca pensamos que seria assim Tantas pessoas que a gente amava Logo não estariam aqui Tanto sonhos e projetos Essa pandemia levou E dos nossos melhores amigos Nos afastou Tem tanta gente querida Que eu queria abraçar Mas quando vejo na rua Mal posso cumprimentar Meu Deus, vivi essa terra Dessa doença, desse horror Tem de nós misericórdia Meu Senhor Mas tem algo que pra sempre Nós iremos lembrar É que cada momento é importante Temos que aproveitar Ame agora Abrace agora Amanhã pode ser tarde demais Ame agora Abrace agora Porque o tempo não volta mais Não volta mais Ame agora Abrace agora Amanhã pode ser tarde demais Ame agora Abrace agora Porque o tempo não volta mais Não volta mais Não volta não É que cada momento É que cada momento é importante É que cada momento é importante Temos que aproveitar Ame agora Abrace agora Abrace agora Amanhã pode ser tarde demais Amanhã pode ser tarde demais Ame agora Abrace agora Porque o tempo não volta mais Ame agora Abrace agora Amanhã pode ser tarde demais Ame agora, abrace agora Porque o tempo não volta mais O dinheiro não pode comprar O carinho, o amor Se declare com seus pais Pra sua avó, pro seu avô Aprenda a perdoar Quem tanto te magoou O sentido dessa vida É o amor, é o amor O dinheiro não pode comprar O carinho, o amor Se declare com seus pais Pra sua avó, pro seu avô Aprenda a perdoar Quem tanto te magoou O sentido dessa vida É o amor, é o amor O sentido dessa vida é o amor, é o amor O sentido dessa vida é o amor, é o amor Olha a batida Eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida Um problema tão difícil que parece não ter mais saída Ele vem pra me salvar, faz milagre acontecer Jamais eu vou duvidar do seu poder Ele vem pra me salvar, faz milagre acontecer Jamais eu vou duvidar do seu poder Há poder no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz Esse sacrifício foi por me amar, tomo posse, a minha vida vai mudar Há poder no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz Esse sacrifício foi por me amar, tomo posse, a minha vida vai mudar É o forró mais abençoado do Brasil Eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida Um problema tão difícil que parece não ter mais saída Ele vem pra me salvar, faz milagre acontecer Jamais eu vou duvidar do seu poder Ele vem pra me salvar, faz milagre acontecer Jamais eu vou duvidar do seu poder Há poder no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz Esse sacrifício foi por me amar, tomo posse, a minha vida vai mudar Há poder no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz Esse sacrifício foi por me amar, tomo posse, a minha vida vai mudar Há poder no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz Esse sacrifício foi por me amar, tomo posse, a minha vida vai mudar Já mudou Já mudou Já mudou Já mudou Já mudou Já mudou Tchau.